Hoje falaremos sobre o Assinanet. O Assinanet é uma ferramenta utilizada para que os clientes façam assinatura eletrônica nos contratos de câmbio. Vale destacar que é importante que o cliente assine o contrato de câmbio após a realização de cada operação, porque isso é um controle exigido por parte da instituição financeira juntamente ao Banco Central. A vantagem do Assinanet é que o cliente faz a assinatura nos contratos de câmbio de forma eletrônica, tornando o processo muito mais simples e ágil. Após a realização da primeira operação, o cliente receberá um e-mail para fazer todos os dados do primeiro acesso. Basta acessar o site, colocar o seu CPF e marcar no campo Primeiro Acesso. Será disparado um e-mail com a primeira senha diretamente para o cliente. Para assinar os contratos é muito simples. O cliente faz o acesso através do CPF e da senha no link que foi disponibilizado e lá ele vai marcar todos os contratos disponíveis para fazer assinatura eletrônica. Pronto! Está finalizado a assinatura do contrato. Vale destacar, pessoal, que o Assinanet serve única e exclusivamente para a assinatura dos contratos. O cliente faz toda a conferência do seu histórico através do Internet Banking, no qual nós já informamos em outros vídeos. Vale destacar também que somente contratos acima de 10 mil dólares estão disponíveis, porque são somente esses contratos que requerem assinatura conforme exigido pelo Banco Central. Até o próximo vídeo! Bons negócios!